Eu vou cortar meu mic e eu vou pôr um dos outros, tudo bem? Legal, Fê, vamos divulgar sim, essas aulas tão importantes aí. Sim, sim. Ó, tô cortando meu mic, assim que você parar de me escutar, já pode gravar, tudo bem? Combinado, combinado. Beleza, Júlio, eu tô parando agora. Pergunta. Ah, perdão, não é fale com o retor. Agora que eu lembrei que é... É, isso é a história, é aquelas chamadinhas do nosso programa mesmo. Tinha que ter um video show, viu, da TV Cresce, viu? Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sances e quero fazer um convite especial. Professor, eu quero entender muito de direito a um lugar. Quero me aprofundar nos estudos, quero ser um especialista de verdade. Então, no dia 3 do HUMOS, quero fazer um convite pra você. Nós teremos um curso gratuito aqui no site do Conselho Federal, que é um curso maravilhoso. Nós vamos tratar, sim, se é necessário ter uma casa no terreno para entrar com uma ação de usucapião. Você sabe responder isso? Você sabe quantas espécies de usucapião tem? 36. Se você aprendeu 5 ou 6, é muita coisa. Na graduação, na coxila do curso de transações imobiliárias ou no curso de direito. Então, venha conhecer o assunto de verdade. Espero você. Olá, pessoal. Vou fazer um convite especial muito bacana, porque eu quero que você conheça muito sobre regularização de imóveis, direito imobiliário, usocapião. No dia 10 do HUMOS, nós vamos tratar de um assunto muito importante. Advogado especialista em usocapião, nós vamos tratar das principais teses. O nome do curso, da aula, é advogado especialista em usocapião, porque nós vamos tratar de todas as teses, as mais atuais, as mais importantes, a soma da posse, posse complementar no decorrer do processo. Tudo isso vai acontecer no site do Conselho Federal da TV Cresce no dia 10 do HUMOS. Eu espero você. Olá, pessoal. Tudo bem? Mais um convite, dia 17 do HUMOS, hein? Nós vamos fazer um curso muito bacana, muito especial pra você, que é o curso de regularização de imóveis sem escritura pública. Isso vai acontecer no dia 17 do HUMOS. Eu espero você. Nós vamos aprofundar o assunto e você vai aprender como que faz essa regularização. Se é de forma judicial, administrativa, extrajudicial. Não vai perder essa oportunidade. Você não vai gastar nada e vai aprender muito. Olá, pessoal. Tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Dia 24 do 11, hein? Teremos o curso Uso Capião de Casa de Herdeiro. E aí? Quais são as teses? O que o Superior Tribunal de Justiça pensa sobre esse assunto nesse momento? Temos decisões novas, a terceira turma, decisões importantes, muitos boatos bobos. Ah, professor, não cabe aos capiões de herdeiro. Cabe sim. Nós vamos explicar o porquê e qual situação que cabe. Então, eu espero você no dia 24 do 11. Não vai perder. É uma oportunidade única. Conhecimento nem tira de você. Olá, pessoal. Tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Dia 11 do 12. Estamos aqui gravando aqui para convidá-los a fazer cursos, participar de palestras, aulas. Isso não tem preço. Conhecimento não tem preço. No dia 1 do 12 nós teremos a nossa aula, a importância do uso campeão. Qual que é a função do uso campeão no Brasil? Qual a origem, a história do uso campeão? Cabe o uso campeão de bens imóveis, de carro, de moto? Cabe? Então, você vai entender. E o uso campeão de bens imóveis? Quais são as principais teses? As principais contestação? As teses de defesa? Eu espero você, então, não vai perder. Olá, pessoal. Tudo bem? Dia 8 do 12 nós temos um convite muito bacana. Nós vamos falar de todas as despesas, todos os gastos que você pode ter numa ação de uso campeão ou num procedimento de uso campeão no cartório ou extrajudicial. Não vai perder essa oportunidade. É no dia 8 do 12. Eu espero você. Não vai perder uma oportunidade de você ter mais conhecimento. Conhecimento gera conhecimento e ninguém tira de você. Eu espero você. Olá, pessoal. Tudo bem? Quero fazer um convite muito bacana. Vamos participar juntos no dia 15 do 12. Dia 15 do 12. Quero fazer um convite especial para você. Dia 15 do 12. Quero que você participe do curso. Posso pedir uso campeão de imóvel dos meus pais? E aí? Tem jurisprudência? Não tem? Quais são os requisitos? Quais são os pressupostos? 36 espécies de uso campeão? Será que eu posso usar todas as espécies? Então, muita atenção em relação a isso. Eu já falei para você que tem que especializar em quem faz tudo e não faz nada. Então, venha conhecer o direito imobiliário de verdade na prática. Eu espero você. Mais um convite importante. Dia 22 do 12. Eu, o professor Júlio César Sanzes, com base nos meus livros, quero explicar para você como adquirir um imóvel... Vamos repetir aqui, né? Vamos repetir. Olá, sou o professor Júlio César Sanzes. Quero fazer um convite para você. No dia 22 do 12, quero convidar você para o curso, para a aula, como adquirir um imóvel para uso campeão. É uma forma originária, você sabia? Nós temos duas formas de adquirir imóveis no Brasil. Originária e derivada, que são os contratos imobiliários. No dia 22 do 12, eu vou explicar como adquirir um imóvel de forma originária. Se feito através de ação, uso campeão é uma ação declaratória. Se feito através de requerimento, como que é feito esse requerimento? Eu preciso da escritura pública ou não? Então, eu vou explicar muito bem aqui como adquirir um imóvel através de uso campeão. Tanto judicial como extrajudicial e também administrativo, porque tem uso campeão administrativo. Não vai perder, tá? Espero você. Olá, pessoal. Tudo bem? No dia 29 do 12, quero fazer um convite mega, super especial. Nós vamos tratar de um tema muito importante. O que é a uso campeão tem a ver com advogado? O que é a uso campeão? Será que é obrigatória a presença do advogado, advogada? O que o advogado pode agir? Como ele pode se defender? Como ele pode contribuir a ajudar o seu cliente? Então, no dia 29 do 12, nós vamos tratar, sim, de um tema muito importante. Como o advogado pode contribuir, pode ajudar com o processo de uso campeão? Eu espero você. Tô certinho, Júlio. Certinho. Eu tinha confundido com o Fala e Corretor. De novo. Não, normal. Quando eu fui falar, você já viu. Eu acho que eu tô ficando velho mesmo, viu, Fê? Não vou interferir, não. Conta comigo. Obrigado, Fê. Precisando da tua disposição, tá bom? Semana que vem, se precisar gravar o Fala e Corretor, eu ajudo vocês sempre, tá bom? Conte comigo. Tá tranquilo. E agora, depois dessa bateria aqui, vamos dar uma tranquilizada, né? Tchau, Fê. Um abração, amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legal, né, gente? Então, é um projeto bem bonito. Se você quer aprender direito imobiliário de verdade, regularização de imóveis na prática, uso campeão judicial, uso campeão extrajudicial, acompanhe as minhas aulas na rede social. Hoje em dia são várias redes sociais, né? E tá aí no plural, né? Então, nas minhas redes sociais, né? Cada dia tem uma nova, né, gente? Agora o TikTok. Então, acompanhe sim, tá? Se inscreva aqui no canal do YouTube. Muitas aulas ficam postadas aqui no YouTube. Não vai perder. Convido a você a fazer minha pós-graduação. Essa pós, eu tenho um carinho especial porque o preço é R$980,00. Acho um pouquinho mais. Mas não passa de R$1.000,00. É uma pós online que você consegue estudar muito direito imobiliário, direito civil. Tem outras pós também. Inclusive, ano que vem vão ser lançadas as pós-direito médico, direito contratual, consumidor. A pós de direito securitário, que vai falar de seguros, né? Não vejo isso no Brasil atualmente. Então, muitas pós de qualidade. Todas focadas na prática. Pelo mesmo valor. Tem a pós de docência, quem sonha em ser professor. Então, muito bacana o projeto da Escola Superior Universitária. Entra lá, www.portaliso.com.br, tá? Pra você conhecer como que funcionam essas aulas. Conhecer a metodologia. É muito legal. Muito legal mesmo. E quero convidar você. Você que é advogado, advogado, corretor, corretora. O professor presta o serviço de mentoria particular. Caso você queira uma mentoria, pra fechar uma transação imobiliária, um caso do direito civil, um caso do direito imobiliário, eu posso te ajudar com teses, correção de peças, correções de recursos, discutir estratégias de uma audiência, estratégias de um processo. E também faço atendimento às pessoas que não são da área, os leigos, né? Através das consultas. Eu espero vocês. Um beijo. Paz, amor, saúde. Com muito carinho, nós estamos desenvolvendo um projeto para que a gente possa, cada vez mais, aprofundar nossos estudos. Tá bom? Até mais.